Cadê o grito da mulherada? Gente, vocês estão aí se empregando desde que hora? Vou sentir uma preguiça nesse povo Porque de gente é embriagado Cadê o grito da mulherada? Minha, vocês estão beijando muito na boca? Não? Tá feio de homem aí? Cadê o grito dos homens? Tá feio mesmo, é doce, hein? Não tá caprichado, não Cadê o grito dos homens? Agora sim, ó, chão, mulherada Bem pra pertinho, tem um gatinho pertinho Assim, ó Eu misturei a sarrazinha junto com o De tosar Toda as ervas que gostar De sarrar Toda as ervas que gostar De fazer de pôr Quero ver, eu tenho querido Quero ver você, Brasil Quero ver, eu tenho 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 Quero ver você, Brasil Pra todo mundo fazer falar pra ele. Pode mandar o filhão? Poderia tirar essa calça. Mas não tomou uma calcinha aproveitada. É que no Natal a gente comeu muito peru de Natal. Aí a gente acaba ficando com uma pochete. Eu tinha mochila. Agora eu tô com a mochila. Eu tinha só uma pochete. Mas depois quando eu morro eu vou lá. Naquela areia me mataram. Porque agora sabe o que eu vou fazer? Eu misturei a sardinha. Não para não. Não para não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.